É isso aí rapaziada, chegou o grande dia O dia que vai ficar marcado pra história 4x0 Palmeiras, esse é o meu palpite A gente acabou de sair de casa, agora é 3 e pouco ainda A gente veio aqui buscar o Pepe Estamos esperando ele sair Pra gente já partir pra lá E é isso aí, você já começa o vídeo Dizendo aí, pra quem não se inscreveu, se inscreve Sabe o sininho lá, também ativa o sininho Que quando tem vídeo novo, você vai ficar sabendo Pela notificação que chega no seu celular Rapaziada Salve, salve Pepe na área Batata passou, me pegou A gente já tá chegando aqui no estágio Tá dando uma chuvinha Meia chata Mas nada que vai impedir O bom futebol do Palmeiras Hoje eu acho 4x0 O Pepe ainda não falou No vídeo lá eu tinha falado 4x0 Eu vou manter ainda os meus 4x0 Eu acho que o Palmeiras vai entrar com sangue nos olhos hoje E se Deus quiser a gente vai passar pra final E se Deus quiser a gente vai pegar a gamba azada Se Deus quiser a gente vai pegar a gamba azada Nossa, eu tô louco pra pegar eles Então demorou, tamo chegando aí Logo logo a gente já começa a filmar mais algumas coisas aí Demorou? Vamos que vamos, moleque É isso aí rapaziada Paramos aqui pra comer um lanche Fazer propaganda aí da padaria Que é muito boa, a padaria Antártica Aqui na Avenida Antártica, galera Muito bom Atendimento da hora Tem um lanche da hora também E a gente parou aqui pra fazer eu comer um pouquinho aqui Pra se alimentar bem Comer o que, Pepe? Eu vou comer um lanche salada De leve, só pra dar aquela forrada Mais tarde tá bem forte pra cantar até os 90 minutos É, tem que comer bem pra cantar até os 90 minutos Entrada da rua palestra aí com o famoso bloqueio que vocês já conhecem E a gente não vai entrar aqui hoje porque o Pepe tá sem a carteirinha ainda, né Pepe? Tá sem a carteirinha ainda Então a gente vai ter que ir lá pra Matarazzo encontrar o Gabriel Que vai passar essa carteirinha Não posso falar isso, né? A gente vai lá pra entrada da Matarazzo lá Salve! Tem ingresso sobrando? Ingrresso sobrando eu compro Mano, os caras insistem em vender capa de chuva pra nós Mas o estádio aqui é coberto Não é do governo Fala, Pepe, pra eles É, cara, eles entendam, né? Estádio, porra Estádio moderno desse aí Não tem esse bug de chuva mais, tá ligado? A chuva era da época do Pacaembu É Da época do... Agora o nosso estádio é coberto Então eu não vou comprar capa de chuva Toma uma olhada? Toma uma olhada Não, não vai fazer exercício, Pepe, vem Então bora, pessoal Vamos ficar aqui Esperando o time do Palmeiras chegar Com muita satisfação Vai atirar Vai chegar chegando A polícia vai chegar chegando Pra tirar nós daqui, ó E apenas alguns segundos Apenas alguns segundos vai tirar nós daqui Quer ver? Vai tirar Pessoal, pra fora, todo mundo Sai por aqui mesmo Aí não pode ficar aqui na entrada Não sei pra que isso, ó Aí, ó Fecharam tudo pra dozeira da ponte passar Lá na casa do caralho Eles vão passar Eles fecham aqui, ó Só que o Pepe falou que vai pra cima deles É o Papa, será que tá chegando? É, vai passar meia dúzia de ônibus Os caras E a gente não pode nem xingar Felizmente, não pode xingar bem de perto É, vai passar meia dúzia de ônibus Aí, ó 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 O bomeiras é o time da mirada O bomeiras é o time do amor O 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 Palmeiras é o time do adoro Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras É o melhor, 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 é o melhor Moleiro do Brasil, Fernando Cá Puta que é o farinho É o melhor Moleiro do Brasil, Fernando Cá Cheam, Cheam Mina, Mina, Mina Educa Sena, Educa Sena Educa Sena Egidio, Egidio, Egidio O barulho é louco Felipe Melo, Felipe, o cachorro louco Che-che, che-che Che-che, che-che Che-che Che-che, che-che 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 É o game, é o game Guerra 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 Guerreiro U-ududu Guerreiro Ô le-lê Ô lala O barulho é aí Que o bicho vai pegar Educa Kur Educa Kur O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada Abaixa, é! Abaixa, é! Abaixa, Pepe! Abaixa, Pepe! Abaixa, Pepe! O Palmeiras, Palmeiras! O Palmeiras é o time da virada Parméa! 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 O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Parméa! 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 Olê, olê, canta, é, eu canto, eu sou palmeiras até morrer, alegria. É o que ele, do coração, é o campeão dos campeões, é Deus querido, do coração. É, rapaziada, infelizmente não deu, Palmeiras 1x0, na minha opinião, Palmeiras perdeu o jogo lá em Campinas, né, não podia ter entrado daquele jeito dormindo, essa é a minha opinião, qual que é a sua, Pepe? Bom, a minha opinião, o Palmeiras foi guerreiro, lutou até o final, teve inúmeras chances, podia ter conseguido fazer os três gols, perdemos alguns gols, achei, enfim, o juiz um pouco atrapalhado, mas enfim, jogo nervoso, o Palmeiras errou bastante, mas é o que o Batata falou, a gente perdeu o jogo lá, não perdeu aqui, mas tudo bem, o Palmeiras sai com a cabeça erguida, jogou bem, agora é focar na Libertadores, que é o que importa agora pra gente. É isso aí, rapaziada, então quarta-feira, Libertadores, a gente vai gravar, a gente assistindo o jogo, como a gente faz nos jogos fora da Libertadores, é isso aí, bola pra frente, é isso aí, rapaziada, falou, eu tô puto, falou.